Candidato Abreão Reia, 11 votos. Candidato Reia Augusto, 11 votos. Candidato Priscila Laulanda, 5 votos. Candidato Messias Rebeiro, 1 voto. Candidato Mirieta Chissono, 1 voto. Candidato Messias Reia Augusto, 0 votos. Ao decorrer o processo de apresentação dos votos, resistou-se 12 votos e houve necessidade de um desembaro. Desde a frente, houve a necessidade de se utilizar 13 polímetros de votos, que é o voto instituído da seguinte forma para o vice-coordenador. Candidato Abreão Reissela Correia, 5 votos. Candidato Ferreira de Domingues Augusto, 2 votos. E, em último desembaro, ficou candidato Messias Reissela Correia, 4 votos. Candidato Enriqueza Batista Chissono, 2 votos. Candidato Planeta, 5 votos. Candidato Correia, 3 votos. Candidato Correia, 25 votos. Победito, 1 votos. Candidato Correia, 5 votos. Candidato Correia, 5 votos. Domingas Samuel Augusto, tesoureira Cristela Guedes Laurini, vice-secretária Messias José Rebeiro e vice-tesoureira Enriqueta Valdosta X. Tom. Nada mais além do que se tratar, eu sinto que será a votação com a moeda dessas 6 horas e 30 minutos, da qual se mandou a presenteada e vai ser assinada pelo Presidente da Comissão Integral e por mim o secretário. O Presidente Eugênio Volta, secretário, a comunidade, com quatro, três minutos, mil e quatro. Obrigado. Aplausos Sim, vamos continuar agora ao Templo de Ponte. A Igreja Féria devemos seguir as coisas até cedo. Por isso, venha mais de uma vez com a Vossa Pátria. Por favor. Atação do Templo de Ponte anora de exágrido daética Limítica, alumnual com o Paixão. Os membros, amados e privados, eleitos da direção de 23 de dezembro de 2023, tomam posse da direção da equipe de fevereiro de 2024 a fevereiro de 2027. Os membros têm a visão de levantar a juventude maravilhada e colocá-los no topo da insuficiência, fazer com que a juventude viva mais unida. São chamados a convivar os deitamentos dos governadores, na colombiana dos seus membros, liderados por amor, por caridade e a juventude palombiana. Aprende que eles são, têm a grávida responsabilidade de manter o índio para a população de edificação dos membros, jovens e não só, e para difusá-los do Evangelho até que todos tenham tratado a presidência da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Aprende que eles sejam tratado a convivar os deitamentos dos membros, com os conceitos de farolpia, o nosso palomino. A boa parte do Fábio de 2024 a Câmara, que não há um da ofício da Rúme, o coordenador da facelar o cirurgião, que são seis milhares do lado, até que os vice-presidentes dos governos da política, perdem a autoridade e a propósito. Vamos também chamar o Vícius de Amor, Irmão Adelão Pesela Correia, solteiro de cinco anos, nascido aos treinos de velho, da cidade de Santa Maria, Pai de Deus. Vamos também chamar o Vícius de Amor, Irmão Ferreira, do Rio e da Estação Augusto, solteiro de cinco anos de tarde, do Rio e da Estação Augusto, e do Rio e da Estação Augusto. Da cidade de Santa Maria, Pai de Deus, vamos chamar o Vícius de Amor, Irmão Adelão Pesela, do Rio e da Estação Augusto, solteiro de cinco anos de tarde, da cidade de Santa Maria, Pai de Deus, da cidade de São Paulo e da Estação Augusto. Vamos chamar o conflito de secretário, irmão do Messias, que você é feio, solteiro e pedido de grande amabilidade, nasciam os pacientes de julho, que você não gosta de nós, e que está a comunidade, a Isada Maria, a Mãe de Deus. Vamos chamar o conflito de uma vida em tesoura, irmã e pequena, a capricha, solteiro e pedido de grande amabilidade, nasciam os pacientes de julho, que é a comunidade de São Paulo, e como eles vão trabalhar, os seguintes irmãos, como as gentes de Juá, o padre de Pascal e a irmã de Maurício, e os assessores do Antigone, de Vida Moura, Maurício, Madalena, da comunidade de São Paulo, Eugênio e do Morro, da comunidade de Santa Maria, Mãe de Deus, Wilson e de Céu, da comunidade de Santa Maria, Mãe de Deus, Eurício e do Pento, da comunidade de Santa Maria, Mãe de Deus, Celan e da José, da comunidade de Santa Maria, Mãe de Deus, Madalena Pé, da comunidade de Santa Maria, Mãe de Deus e a mãe Mãe da comunidade de São Paulo Péu. Os membros, na parte dos deputados, vão acertar e acertar o depósito, e depois que a comunidade de São Paulo e de São Paulo, vão assim procriar a luta espalhada. De Pardalho Péu, o padre Pascal e o seu conselho, vai acertar o velho pelo depósito. Os membros, na parte dos depósitos de São Paulo, vai acertar o depósito de Santa Maria, Mãe de Deus e a comunidade de São Paulo. Os membros, na parte dos depósitos de São Paulo. Os membros, na parte dos depósitos de São Paulo, são resgatando o Partido dos Depósitos de São Paulo. Obrigado. Amém. Equipo acessante da faculdade do Gui foi formado pelo filho e irmão. Dono Tachão, coordenador, Jesus confunda, vice-coordenador, secretário de 2040, de Zereira Pagreira do Centro, e com a sede espiritual, padre Pascal, e uma bolita, a sede espiritual, nome do Kibong, assessor. Nesta cena, creio, primeiramente, agradecer a Deus pelos postos dados acostumados à missão da Igreja, aos padres que nos abriam, virtualmente e financeiramente, na intercessão das atividades. Há-nos as cultas religiosas da nossa paróquia, primeiramente, irmãs da verdade dos pastores, das imagens da carina, imagens das viagens, conservadoras, e outros, que tanto nos abriam, deixaram-me a questão. Ao presente do Enselho Pastoral-Colabrial, sempre com seu interesse na entrega de idosos da vida da Igreja. Aos batistas, que nos receberam e suas comunidades, para realizarmos as contas, as contas, as contas, as contas, as contas e as contas e as contas. Agradecemos, também, a Comaica, a oração fundamental e ao movimento fundamental, receita para responder aos nossos queridos, para a organização da comunidade cristã. Aos todos, o movimento definido, grupo e exigente na própria comunidade cristã, agradecemos, seu empenho e entrega de educação, para a organização da comunidade cristã. Em sombra, obrigado a todos por nos desempenhados nos serviços dos senhores procedentes. Trabalhar na sua lista. Muito obrigado. Aplausos Alegre na esperança 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 Vamos ao filho vilano, sempre com querer com precisar de igreja e verdadeiramente. De fato, o amor e o equilíbrio de Deus permitiu 20 vezes a graça de uma juventude paroquial que, de geração e de ação, sobrevessar a missão de poder, viver e anunciar o progênio de Cristo e Jesus pelas nossas periferias. Apesar de todas as dificuldades de índole social, corporal, de todo o século e a teja ritual que enfrentamos, destaque e comunidade que hoje nós apresentamos diante de nós, para aceitar o após, honros, de contribuir na dinamização deste processo de abordamento, vivência e anúncio do Evangelho na juventude católica do pastor Nicólo, por meio da missão que nos foi hoje criada. Conciso de pedir, anunciar o Evangelho que não é para nós, no dia de glória, nem estima, e sim um novo serviço que é do Senhor recebemos. Pois, não pensamos isto, não pensamos isto mesmo, sim, disser-nos. E conhecemos muito, amados irmãos, que não estamos a atravessar o nosso primeiro momento, enquanto trabalhadores do Vídeo do Senhor, ao nosso amigo, o leitado, e o venido. Este é verdade, e legal, o notório atornecimento de um dos nossos irmãos, os jovens, que, lamentavelmente, continuam com serem dificuldades em se lembrar da preguiça espiritual, da proletrinação e do desespero. Irmãos e irmãs, jovens de boas horas, permitam-me falar sobre o desespero, em quadro jovens. Sabemos que as coisas não são tão simples assim. A juventude é a classe em que somos algoístas. Queremos consertar, respeitar e fazer o que é cedo, e, assim, tornar a igreja um lugar para o Deus. É por isso que é tão difícil para um jovem fiel como irmãos, jovens, pessoas de coro, ver um irmão desanimado, triste, na fé e sem esperança. Jovem do bom, mas forte do bom, lembre-se de Elias, deprimido, escondido na caverna do céu. Elias, o grande profeta de Israel, que desafiou os profetas de Ababa, se importava cansado, desanimado, sem mais força para continuar. Sentia, não sozinho, no meio de uma geração corrompida e pecaminosa. Pensando em Elias, não tem mais jeito. Eu, que me mantive e fiel a Deus, fui avisado de ser o perturbador de Israel, pelo que temos todos os irmãos. Elias estava tão decepcionado, tão alcançado por aquela situação, que chegou a conviver a morte para o Senhor. Isso em Reis, também nos anóis versos 4. Mas, sabe qual a resposta que Deus deu a referência? De Bárbara, e como curteu, muito comigo, que será o caminho. O Senhor disse a Elias, que Ele não estava sozinho na queda de pequeno cenário. Ainda estava sete mil em Israel, que não se mudaram de águia, de Bárbara. Sete mil e uns remanescentes. Já ouviu como as pessoas, por favor. Entendamos que, quando grandes a luz e se levantam no meio de igreja, Deus sempre preserva o seu remanescento, seu revento de esperança. Quando que Deus desaprova o desejo da nossa igreja, ao imperilhar abandonado o amado Salvador e Jesus Cristo, a nossa amada igreja, como a Senhor nos falou, você, jovem, pode aproveitar a oportunidade para se levantar como um exemplo. Não deixemos que ninguém nos peça por sermos homens, mas, para os pequenos, seja um exemplo de maneira de falar, na maneira de dirigir, na pureza de um amor, na fé e na esperança. Jovem, cuidemos uns dos outros. Tenhamos cuidado com ensiná-nos de não fazer o que é agradável aos homens de Deus, pois, assim, salvemos tanto a nós como os outros. A juventude é um tempo de robustez e, por isso, é a parte da sua linha da busca de alta previsão. Ser jovem é poder até se conquistar, para mesmo nas circunstâncias mais difíceis, não se deixar destruir como pessoa, mantendo a promessa de caráter e não equivocando o nosso futuro. Caríssimos irmãos, este caso não é que somos chamados a trabalhadazinha do Senhor, aqui, com a história do povo. A nossa juventude precisa de cada um de nós, para nos dar o dinamismo e o rumo decretáculo de todos os anados e precisarmos. Portanto, tenhamos sempre a alegria e esperança do Senhor. Como diz Santo Eugenio, o homem e a alegria de homens e filhos, ou seja, a glória de Deus é um homem plenamente vivo, somente unidos e com Cristo, isto é, a sua igreja está prestarei diretamente vivo, meus irmãos e minhas irmãs. Que não, meu irmão e minha irmã, que não vai ser para a vida da tua comunidade, nem estás inserido em um novo movimento, de quem estás chovendo? A sua hora é esta. Não amanhã, não no próximo Natal, é hoje o Senhor de Chapa. A nossa apornação da CEPJ, que tomou-se hoje, está sendo aberta às sugestões e conselhos de quem os quiser dar. E queremos que cada jovem, um bom pastor, se sinta a parte integrante da CEPJ. Por conseguinte, na parte inicial da nossa mandata, os fortaleiros de todos os grupos e movimentos, não apenas para as organizações e refeições, mas, sobretudo, incluímos, no tratamento, em modos operários, na nossa comissão, onde a comunicação de todos será fundamental. Desde já, querendo fazer um convite aos jovens interessados, a trabalhar nas seguintes comissões, isso dentro da CEPJ. Comunicação e imagem, liturgia, cultura e o esporte, relações públicas, porta-voz. Estas são as comissões abertas para os jovens que quiserem fazer parte da comissão da CEPJ-CCD. Trabalheremos todos, de um grupo, em prol da nossa mandata, para o Rio. Alegre na esperança, do ano, ao chato, do dia 13, 2023. O coordenador Francisco, com a companhia da CEPJ. E só conversar para os irmãos que estiverem interessados a fazer parte da comissão. Nós temos uma sala compartilhada que ficou decidida pelo Pai, que é a Associação José. Estaremos aí, em muitos sábados, que para atendermos os pedidos dos irmãos, conversar e partilhar com as coisas. É aqui atrás da nossa paróquia, que será a sala da CEPJ. Então, a sala da CEPJ. Neste momento, eu quero chamar os coordenadores, grupos de desenvolvimento e casas acessórios. Por favor, mas aqui, de forma geral, fazemos todos os partidos daquilo que é a sala da CEPJ. Faça a palavra. Todos os coordenadores da CEPJ. Os coordenadores passam em frente para dar experiência e para a CEPJ. E o quanto a CEPJ. a CEPJ. A CEPJ. Vamos pedir o parte de a CEPJ. E vai formar o nosso despedimento e o mundo da a CEPJ. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL